Ninguém tem mais dúvida. Em fevereiro o STF vai se reunir, vai pegar aquele caso do Lula de 2018 que dizia que o Sérgio Moro era suspeito, que ele nunca deveria ter julgado o Lula porque ele não foi imparcial, ele não foi isento e vai anular as três condenações que o Lula tem no caso do triplex do Guarujá. Anula tudo, volta o processo lá pelo começo. Só que o STF vai anular as condenações, mas não vai devolver os direitos políticos para o Lula e vai enrolar bastante para devolver. Eu vou explicar com calma o que o STF está planejando, assista esse vídeo até o final para entender, vem comigo. Olá, como que você está? Meu nome é Roberto Cardoso. Vamos direto ao assunto sem enrolação? Porque o que está acontecendo é o seguinte, todo mundo já está cansado de acompanhar, cansado de esperar quando é que o STF vai julgar o Sérgio Moro para dizer se ele era suspeito ou não. Porque esse pedido foi feito em 2018, passou 2019 nada, 2020 nada, entramos em 2021, mas agora vai. É em fevereiro, volta do recesso do judiciário, dia 15 de janeiro, em fevereiro eles vão julgar e todo mundo já sabe, o Sérgio Moro vai ser considerado suspeito porque tem vários outros casos em que ele já foi considerado suspeito, então ninguém tem dúvida quanto a isso. Só que para devolver os direitos políticos do Lula, não basta anular as condenações no caso do triplex do Guarujá. Tem o sítio de Atibaia. E eu vou explicar qual que é o problema do sítio de Atibaia, só vou pedir para você se inscrever no canal. Tá? Você dá um cliquezinho aí agora, se você gosta desse tipo de conteúdo, você se inscreve para receber os próximos vídeos. Fechado? O sítio de Atibaia, o caso é o seguinte, existe a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa diz que para você ser candidato a alguma coisa, você não pode ter uma condenação de segunda instância. De primeira pode, de segunda não. Então qual que é a situação? No caso do triplex do Guarujá, o Lula foi condenado em três instâncias, primeira, segunda e terceira. Isso aqui sujou a ficha dele, mas vai ser anulado. Beleza. No caso do triplex do Guarujá, ele tem condenação já em primeira e em segunda instância. E não dá para você dizer no caso do sítio de Atibaia que o Sérgio Moro era suspeito, porque não foi ele que condenou. Ele saiu no meio do processo para ser ministro do Jair Bolsonaro. Quem condenou ele foi a Gabriela Hart. Lembra aquela história da sentença copia e cola? Ela teve a cara de pau de pegar a decisão do triplex do Guarujá, copiar e colar no caso do sítio de Atibaia. Ela copiou e colou. Então, no caso do sítio de Atibaia, não foi o Sérgio Moro que condenou, foi a Gabriela Hart. E aí, o STF deve falar, é, o Sérgio Moro é suspeito, anula aqui no caso do triplex. Mas no caso do sítio de Atibaia, o Sérgio Moro praticamente não trabalhou. Quem condenou já foi outro juiz. Não vamos usar essa suspeição aqui para anular o caso do sítio de Atibaia. Ele vai continuar condenado ali. Então, quer dizer que já era, que não teve o que fazer? Não, também não é isso, porque teve um erro nesse processo. Teve um erro muito sério e o STF já decidiu que quando acontece esse tipo de erro tem que anular. Que é o seguinte. Existe o que se chama alegação final. A alegação final é a última coisa que você faz antes do julgamento. Então, a defesa, o que você quer juntar? Que documento? Que prova que você quer juntar? Hoje é a alegação final. Entrega tudo daqui e vai para o juiz. A defesa tinha um prazo para a alegação final, apresentava lá. Dali a pouco chegava uma delação. Alguém fez uma delação que foi anexada. Pera lá. Mas eu tenho que saber o que tem nessa delação. Como eu posso me defender se eu estou vendo agora que tem uma delação? Isso jamais pode acontecer. A defesa e uma delação ter o mesmo prazo? Não pode. E o Sérgio Moro fazia isso sempre. Ele fazia isso sempre. É um erro que não pode acontecer. Aí, em 2019, teve um outro cara chamado Aldemir Bendini. Esse cara foi presidente do Banco do Brasil, da Petrobras, e o Sérgio Moro tinha condenado ele a 11 anos de prisão. E no caso dele, aconteceu isso. Ele foi apresentar as alegações finais e chegou uma delação na mesma data. O Sérgio Moro sempre fazia isso. E o STF decidiu. É pra anular. Quando o STF decidiu. É pra anular o caso dele. Começaram a ver. Caramba, o Sérgio Moro fazia isso sempre. São muitas condenações. Nós temos que anular todas, realmente? Aí eles se reuniram pra decidir. É só no caso do Bendini. Nós vamos julgar uma por uma ou vamos anular todas? Eles decidiram o seguinte. Vamos anular todas. Não vamos julgar uma por uma, não. Mas vamos estabelecer um critério. Porque se anular tudo, tudo, 100% tudo, é muito trabalho e às vezes não precisa. Porque às vezes, só o fato de ter apresentado na mesma data não mudou muita coisa. Então vamos estabelecer um critério? Quais que a gente anula? Aí foram feitas sugestões. Uma delas era assim. Olha, vamos fazer o seguinte. Se lá atrás a defesa não reclamou de ser na mesma data, a defesa e a delação, é porque a defesa não se sentiu prejudicada. Então não precisa anular. É menos trabalho pra gente. Teve outra sugestão que era assim. Se foi feita uma delação, mas essa delação não trazia elementos novos, não trazia nada significativo, isso não interfere no processo. Então não precisa anular. Só que isso foram propostas, foram sugestões e eles não colocaram no papel. Eles não fecharam, não passaram a régua pra decidir. Olha, o critério é esse. Se não reclamou, não tem direito. Ou o critério é esse. Se não tem elemento novo, não tem direito. Ficou pra decidir em 2020. Em 2020 veio a pandemia. Não se reuniram, não decidiram isso daí. Então no caso do sítio de Atibaia, já tá mais do que decidido que por causa disso, o prazo da defesa e da delação ser o mesmo, precisa ser anulado. Só que o STF não decidiu pra quantas pessoas ele vai anular. E não importa o critério, tá? Se for porque tinha que ter reclamado lá atrás, o Lula reclamou. Se for porque tem que ter elementos novos, no caso do Lula tem. Qualquer que seja o critério, envolve o Lula. Só que eles não param pra decidir. Com essa desculpa de pandemia, eles ainda não fizeram. Aí, deve acontecer o seguinte. Em fevereiro eles se reúnem, vão anular as condenações no Lula, no caso do Triplex. Fica sobrando ainda as condenações no caso do sítio de Atibaia. E aí, ó, vão dar canseira no Lula. Do mesmo jeito que levaram pra julgar 2018, 2019 e 2020, foram julgar em 2021, eles podem arrastar esse caso do sítio de Atibaia até quando interessar pra eles. E aí, nós vamos ficar na dependência disso. Quando que eles vão anular? Eles já decidiram que tem que anular. Eles só tem que se reunir pra falar, anula. E eles não vão enrolar pra fazer isso. Vão enrolar. Vão enrolar. E aí, nós vamos ter que esperar. Você vê que com o Lula tudo é diferente? Parece que tem uma lei que é pra todo mundo e uma lei que é pro Lula. Porque você já sabe que tem que anular. Só falta falar, ó, tá anulado. E eles vão enrolar. E eles vão enrolar. E eles vão enrolar. Devem depois anular e devolver os direitos pro Lula? Sim. Mas quando? E se eles esperarem passar 2022? Porque de 2018, 2019, 2020 e 2021, nós não sabemos. Nós vamos ter que esperar. Mas você já sabe que no caso do Triplex do Guarujá, em fevereiro, o STF vai dizer que o Sérgio Moro é suspeito sim. Vai anular as condenações. Mas não é automaticamente que vai voltar o direito político do Lula por causa do sítio de Atibaia. E isso daí, ó, vai ser outra novela que eles vão ficar engambelando a gente. Vamos ver quando é que se resolve. O jeito é na batalha. Tá certo? Mas era isso. Se você gostou, você se inscreve no canal, você deixa um like. E no final do vídeo, eu vou pôr o nome de todo mundo que ajuda o canal no Apoia-se, porque é uma forma de agradecimento. Se você também quiser ajudar, o link tá aqui embaixo. Seu nome ainda aparece no final do vídeo. Fechado? Um grande abraço pra você e eu já fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho